E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Eymar e hoje eu vou ensinar para vocês a versão simplificada da música Casa Caiu, da dupla Fernanda e Sorocaba. Essa música tem uma pequena introdução e logo depois já começa com o refrão. Para tocar a gente vai usar os seguintes acordes. Ré maior Lá maior Si menor E Sol maior Vamos lá! Eu tenho mais o que fazer Eu vou tocar o ritmo uma vez e logo depois eu mostro como que faz. Para começar montamos o acorde de Ré maior e tocamos duas para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Praticamente na música inteira a gente vai tocar esse ritmo uma vez em cada acorde. Eu vou tocar uma vez a sequência do refrão para vocês acompanharem. No final de cada refrão tocamos uma vez para baixo no acorde de Ré maior. Na primeira parte o ritmo e os acordes são os mesmos e no último acorde que é um Ré maior a gente só vai tocar uma vez para baixo igual eu mostrei no último acorde do refrão. Agora eu vou tocar a primeira parte e vou emendar com o refrão, olha só. Ré maior 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 Para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida deixe um comentário aqui. Beleza? Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!